Olá, eu sou o Jace Rock, bem-vindo ao canal Perguntas e Respostas Musicais. Hoje eu vou estar falando com você sobre como decorar esse campo harmônico, como é que você vai decorar ele e conseguir saber depois, na hora que precisar tocar, na hora que precisar lembrar das notas. Eu vou te ensinar aqui nesse vídeo. Bom, sabendo então o campo harmônico, eu vou te dar uma ideia aqui do campo harmônico maior. Nós temos lá então o campo harmônico de Dó. Ele é formado por Dó, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor e Si diminuto, ou Si menor com a quinta bemol. Sabendo o campo harmônico, como é que você vai decorar isso agora? A minha sugestão para você é você começar partindo do primeiro, quarto e quinto. Então, você vai pegar, tocar só o primeiro, quarto e quinto. Tenta decorar ali essa sequência, primeiro, quarto e quinto. Então, seria Dó, Fá, Sol. E você fica fazendo a batida. Fá, Sol. Conseguiu decorar? Fez várias vezes, conseguiu. Aí você passa adicionando mais uma nota. Minha sugestão é o sexto grau. Então, você vai lá, Dó, Fá, Sol e o sexto grau, que é o Lá menor. Fez isso, conseguiu. Próxima sugestão seria o Ré menor. Então, você vai fazer Dó, Fá, Sol, Lá menor, Lá menor, Ré menor. De novo, volta para o Dó. Então, Dó, Fá, Sol, Lá menor, Ré menor. Conseguiu? Depois do Ré menor, você adiciona o Mi menor, que é o terceiro grau. Então, você vai, primeiro grau, quarto grau, quinto grau, sexto grau, segundo grau, terceiro grau, tá? Então, você vai fazendo isso, você pode fazer com todos os campos harmônicos. Você faz primeiro com um, vai tocando até você conseguir decorar. Decorou de Dó, beleza, tá ótimo. Passa para o de Ré. Você faz a mesma coisa. Não fica preocupado que vai ser um monte, que não é muito, não. Depois que você fez um, você vai fazer o próximo, vai começando a fixar na sua mente e vai ficando até mais fácil. Você vai perceber que não é tão difícil, tá? Porque você vai perceber que apenas a diferença ali é de meio tom, um tom. Porque, por exemplo, se você decorou de Dó, o primeiro quarto grau, não é Dó, Fá, Sol. O de Ré é a mesma coisa, um tom para frente. Ré, Dó vai dar um tom, vai ser Ré. O Fá vai dar um tom, vai ser Sol. E o Sol vai dar um tom, vai ser Lá. Então, em vez de Dó, Fá, Sol, vai ser Ré, Sol, Lá. Entendeu? Depois que você começa a praticar, você começa a ver que não é tão difícil assim. Porque ele vai ter uma sequência ali, lógica, próxima uma da outra, tá? Sempre vai ser a mesma coisa. O campo harmônico é sempre as mesmas notas, sempre as mesmas distâncias. Só que quando ele muda de tom, ele dá uma modificada nas notas, mas você vai ver que é um padrão. Não tem um padrão, entendeu? E você vai conseguir decorar isso depois. Então é isso aí, espero ter te ajudado. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Eu sou Jace Rock, grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.